Brasília faz 58 anos amanhã e a filha do idealizador da cidade, Maria Estela Kubitschek, falou com exclusividade ao nosso jornal. Veja como foi a conversa. O legado de Juscelino. Foram necessárias muitas mãos e ideias não só para construir tudo isso, mas principalmente para manter viva uma parte importante da história de seu idealizador. Hoje, a única filha viva de JK é Maria Estela Kubitschek e ela conta detalhes da personalidade do pai. O papai era uma pessoa muito charmosa, ele chegava, ele sentava no chão, ele conversava com as pessoas, ao mesmo tempo que ele era muito, ele se fazia respeitar. Ele vivia política 24 horas por dia. Maria Estela não tem dúvidas. A meta política mais importante de Juscelino foi a construção de Brasília. Brasília é a síntese. Não era uma meta de programa de governo, tanto que ele considerou a meta síntese, porque ele sentiu, ao fazer a campanha pelo Brasil, a necessidade de se cumprir aquela Constituição de 46, transferido na capital e unificou o país. Mesmo morando no Rio, Juscelino sempre acompanhava as obras. E o projeto da construção também fez parte da rotina do resto da família. Todo fim de semana, ou às vezes três vezes por semana, ele despachava, ia direto para o aeroporto, pegava um avião, à noite, naquela época os aviões levavam muito tempo para chegar lá, e o aeroporto de Brasília ainda não estava pronto, era um aeroporto de terno, e nisso era difícil. Ele ia para se acompanhar a construção de Brasília. Ele chegava, ia visitar os canteiros de obras, 24 horas de trabalho, de construção. Ele chegava lá e sentava com os candangos, com os operários, e ele falava, mas presidente, você vai fazer o quê? Aí eu vim cantar aqui com vocês um pouco para espantar o sono, porque eu quero que vocês terminem o trabalho de vocês, e eu sei que é difícil trabalhar. Sobretudo nas condições, assim, à noite, com pressa, com data marcada. De acordo com o Estela, quando o pai partiu para o exílio, em 1964, com a chegada do regime militar e a cassação de seus direitos políticos, a grande saudade dele era de Brasília. E agora, Maria Estela, junto com as netas de Juscelino e Sara Kubitschek, também buscam manter toda essa memória viva. Eu queria que a gente visse a construção da nova capital. Então, Brasília ficou para a nossa família, para a mamãe, para a Márcia e para mim. Infelizmente, nenhum dos três, nem papai, nem Márcia e mamãe, não estão mais aqui. Então, fiquei eu com a responsabilidade de passar essa mensagem da importância que foi Brasília na nossa família, porque o momento não foi só para a nossa família, foi para o Brasil. O brilho nos olhos. A empolgação dele era... Não se sentia, ele não precisava... Falava Brasília nos olhos dele. Falava Brasília nos olhos dele.